Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Quero pedir para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever se ainda não for inscrito. Para não perder os próximos resumos, deixe o sininho de notificações ativados. Hoje, resumo do capítulo 43, que acontecerá nesta quinta-feira, dia 19 de maio. Chaim e Zerá são punidos por desrespeitar Abner. Kaila pressiona Lamar para saber suas intenções. Saúl tenta lidar com o desespero das pessoas diante dos ataques inimigos. Abner reúne seus soldados e faz um importante discurso. Esse foi mais um resumo da novela Reis. Não perca os próximos. Até mais. Quero apresentar também para vocês o nosso novo canal, um canal que traz mensagens. Mensagens de conforto ao seu coração, orações do dia. E para você que anda um pouco desanimado, um pouco triste, com alguns problemas, saiba que Deus está no controle de tudo. Nesse canal, você vai encontrar mensagens que realmente trazem um alento, um conforto ao seu coração. Mensagens de paz. Não deixe de conhecer. Para isso, basta ir na descrição desse vídeo e conhecer esse canal, Mensagens de Conforto. Espero que você seja abençoado por essas mensagens e que você possa nos acompanhar. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.